Como foi, Dodô, essa passagem sua aí de jogador pra treinador? É, primeiro eu entrei numa depressão do caramba pra ir jogar, né? Os caras falaram de segunda morte aí, que atleta tem duas mortes, eu entrei lá. Eu morri ali completamente, achei que não tinha mais sentido fazer nada. E aí eu tava um dia, fui levar meu filho um dia pra... E, peraí, desculpa, você teve uma contusão também feia, né? É, tinha, acho que uns 26, 27, 97 por aí, eu peri, eu treinei no patelar. Jogando no final de ano, no final de ano, o cara me deu um carrinho, já tava ruim, né? Mas eu não sabia, e rompeu. Aí foi um pau, o baí ainda, a gente brigou, isso aí não vai fazer conta. Foi feia a parada, e aí eu recuperei, e parei a moto um dia na porta de uma borracharia, E aí o cara veio querer tirar a minha moto na força, rompi de novo.